Olá, meu nome é Valmi Feijó, eu sou professor de desenhos geométricos. Na nossa primeira aula, vamos falar sobre um pouco de instrumentação, componentes quais nós vamos utilizar para o desenvolvimento dos nossos traçados. Primeiro, nós utilizamos a régua para traçar uma reta suporte e, a partir dela, fazer todo o desenvolvimento de uma mediatriz, traçar uma bicicletriz, uma reta paralela e uma reta perpendicular, tanto passando pela origem, como também passando pelo ponto médio. Temos também o nosso compasso, ele segue para determinar o arco e finalizar a dimensão dos ângulos e também o nosso transferidor. O nosso transferidor, nós vamos utilizá-lo em alguns traçados, tá? E aqui, nós utilizamos esse traçado para determinar as bicicletrizes, tanto no sentido horário quanto no sentido anti-horário.